Propus um requerimento aqui, foi aprovado por todos os vereadores, mais um ano que eu proponho. Na verdade, em 2019, a Prefeitura assinou o maior contrato em relação a dinheiro, a recurso, a quem ganha, com a empresa Val. Mais uma vez, nesse contrato previa a instalação de 700 pontos de ônibus num período de cinco anos. Nós estamos em 2023, indo para o quarto ano, e até agora somente 120 pontos, e uns pontos que, se estiver chovendo, a pessoa toma chuva, e se estiver fazendo sol, a pessoa toma sol. Quero dizer que, no meu ponto de vista, é uma injustiça o que essa empresa vem fazendo com a cidade de Apucarana. É injusto que a pessoa pague para usar o transporte público coletivo, e muitas vezes vai e volta do trabalho esperando ônibus debaixo de chuva. Muitas vezes esperam o ônibus, trabalhador, trabalhadora, debaixo de sol quente. E não é nada de graça. Está sendo pago e muito bem pago. Além do que o trabalhador, a trabalhadora paga, o empresário que paga também, a prefeitura subsidia esse serviço. A única empresa do município de Apucarana que tem subsídio do município, do orçamento do seu, do meu, do imposto de todo mundo, é a empresa Aval. Então, o que a gente pede aqui é respeito, respeito a quem utiliza o transporte público coletivo. Não dá mais, não dá mais para essa empresa continuar do jeito que está, com o número reduzido de linhas, com o terminal deteriorado, com as pessoas sem segurança dentro do ônibus do transporte público coletivo, com um transporte público coletivo que é super lotado. Então, espero que responda este requerimento, porque é paga e muito bem paga. Se não fosse assim, Márcio, não estaria aí há quase 50 anos. Se fosse ruim para eles, já tinha ido embora. Então, não é favor, não é nada. É obrigação dessa empresa com o trabalhador, trabalhadora pucaranense.